Eu olhei hoje de cedo um carro funerário capotou na rodovia comandante João Ribeiro de Barros em Oswaldo Cruz e o caixão, meu amigo, caiu sobre a pista. Segundo a polícia rodoviária, o acidente foi por volta das 5 da manhã. A gente tem algumas fotos para compartilhar com você. Imagine o susto. A gente está observando aí, né, depois desse acidente, o caixão aí no canto direito do vídeo. O motorista perdeu o controle da direção e o caixão, que estava com o corpo de um homem, foi arremessado para fora do veículo. O motorista do carro funerário teve ferimentos leves e foi encaminhado para a Santa Casa de Oswaldo Cruz e o caixão, então, foi levado depois para poder fazer o enterro dele.